Música Caiu a grande Babilônia Caiu a torre de Babel Caiu o poderio de Roma Judas traiu o único fiel Foi tentação Foi maldição Trinta moedas foi o preço Pago por Satanás Pilatos lavou as mãos Quando escolheram a Barrabás Música A história sempre mostra o homem Ele só acredita no que vê É São Tomé Quer ver pra crer Afundou o Titanic em alto mar Não existe plenitude no poder Quem pensa ter Não quer ceder O Vesúvio Destruiu Pompeia A camada de ozônio vai vingar E é pra já Vai abrazar Vozes de trombetas Anunciam Esta fumaça formará enorme véu De pecados Acumulados Até ao céu Armagedom Cruel Caos Fel Abcinto Abcinto Ai Ai Abcinto Ai 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 O estopim foi aceso há muito tempo A mão que acendeu Não pôde apagar Se cumprirá Não vai falhar A fumaça encobrirá a luz do sol Não há retorno Assim diz a profecia Nos tratamos Já previa Tal cenário Quem viver Verá o grande dia Sucumbirá Vai estourar Vozes de trombetas Anunciam Esta fumaça Formará enorme véu De pecados Acumulados Até ao céu Armagedom Cruel Caos Fel Abcinto Ai 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 Abcinto Ai 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 Amor Del Bennett Armem Armagedom Cruel Cruel Caos Fel Abicinto, ai, ai, ai Abicinto, ai, ai, ai